Meu Deus, tá ficando escuro. É, melhor eu despachar logo esse negócio do feitiço da menina antes de ficar noite mesmo. Senão, é que não enxergo coisa nenhuma e acabo adormecendo em cima dessa mesa, com os pés arrefecendo e as ervas passando a validade. É, vem me ajudar, carocha com xixu. E para de ser preguiçosa. Com certeza, fatreza, aqui estou eu, vigilante e atenta, é preciso até de bom ao seu serviço. Olé. Deixa de ser tagarela com xixu. E me passa o que eu te vou lendo. Ora vejamos. Feitiço número 333. Grau de dificuldade máximo. Tá escutando, carocha irresponsável? Coxixu. Olé. Isto aqui é dos perigosos. Vá, me passa. Uma noz de neve. Neve. Três pés de urso. Pés de urso. Um coração de borboleta. Leta. De terra uma porção. Vai. Mais um botão de punho prateado retirado do fato de um príncipe encantado. Você tem isso? Eca, todo. Um sapo encarnado, sete gramas de tomilho, de barba de milho, é quanto basta? Porque aí é, fatreza, não vai todo de pressa. Pois já sabe que é pressa, nunca compensa. E de pressa, aí vai. Então há... Ah, caludo, inseto irritante. Quer ser me ajudando ou prefere bolhar a rua? Olé. Agora só falta dizer as palavras. Deixa eu me concentrar. Costeza, fatreza. Deixa eu me concentrar. Costeza, fatreza. Mas deixa eu me concentrar, costeza. Olé. Sidi arzem. Arzem. Sidi arzem. Zem. Fuuu. Fuuu. Erzigot. Shret. Erzigot. Shret. Erzigot. Mu. Mu. Shret. Shret. Mulher. Mulher. Vle. Vle de vle. Mulher. Vle de vle. Mulher. Njote. Mulher. Njote. Olé.